Carimbol E quando ela fez o tal catimbol Eu cantei carimbol E quem camou foi ela Onde tem galinha preta Curubu fica gamado Quem planta milho cozido Não dá nada no roçado Meu galo preto do bico dourado Canta meu galo faz curu-curu Olha meu galo preto do bico dourado E canta meu galo é o peixe do dito Eita nega danada que mandou fazer Um catimbol pra me gama por ela Eita nega danada que mandou fazer Um catimbol pra me gama por ela Quando ela fez o tal catimbol Eu cantei carimbol E quem camou foi ela Mas quando ela fez o tal catimbol Eu cantei carimbol E quem camou foi ela Onde tem galinha preta Curubu fica gamado Quem planta milho cozido Não dá nada no roçado Olha meu galo preto do bico dourado Canta meu galo faz curu-curu Olha meu galo preto do bico dourado E canta meu galo é o peixe do dito Ai moçada! É o catimbol no catimbol Balançando esse Brasil inteiro Eita nega danada que mandou fazer Um catimbol pra me gama por ela Eita nega danada que mandou fazer Um catimbol pra me gama por ela Quando ela fez o tal catimbol Eu cantei carimbol e quem camou foi ela Quando ela fez o tal catimbol Eu cantei carimbol e quem camou foi ela Onde tem galinha preta Curubu fica gamado Quem planta milho cozido Não dá nada no roçado Meu galo preto do bico dourado E canta meu galo preto do bico dourado Meu galo preto do bico dourado E canta meu galo eu preciso de tu Ha ha! Se negociar esse quando você vê Curubu quer pegar pensando que é cifrango Ha 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 Tchau, tchau. Eu sempre peço a Deus que me dê paz e harmonia Com alguém que tanto eu queria foi embora e me deixou Eu sempre peço a Deus que me dê paz e harmonia Com alguém que tanto eu queria foi embora e me deixou Não me disse adeus, não assisti sua partida Foi embora minha querida, a dona do meu coração Fiquei pensando e chorando essas lágrimas sentidas Sofrimento é na vida de quem ama de coração Fiquei pensando e chorando essas lágrimas sentidas Sofrimento é na vida de quem ama de coração Oh meu Deus, perdoa-me um pecado na vida Que eu peguei por uma querida Porque tenho grande amor A esperança ela vai um dia volta Se bater em minha porta É alguém que tanto me amou A esperança ela vai um dia volta Se bater em minha porta É alguém que tanto me amou Oh meu Deus, perdoa-me um pecado na vida Que eu peguei por uma querida Porque tenho grande amor A esperança ela vai um dia volta Se bater em minha porta É alguém que tanto me amou A esperança ela vai um dia volta Se bater em minha porta É alguém que tanto me amou Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Bota fogo na mata Chama ele que lhe vem Bota fogo na mata Chama ele que lhe vem Ele é algum de ronda Ele veio andar Veio ver seu filho Veio saravar Ele é algum de ronda Ele veio andar Veio ver seu filho Veio saravar Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Bota fogo na mata Chama ele que lhe vem Bota fogo na mata Chama ele que lhe vem Ele é algum de ronda Ele veio andar Veio ver seu filho Veio saravar Ele é algum de ronda Ele veio andar Veio ver seu filho Veio saravar Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Que tanto chora meu filho Que tanto geme É a luz do dia meu pai O clarão do sol Que tanto chora meu filho O clarão do sol Que tanto chora meu filho O clarão do sol É a luz do sol O clarão do sol Há quanto tempo eu vim de lá, agora vou visitar E vou me empanhar nas praias do Sobral Mas aí eu quero falar das belezas que tu tem Tem belas campinas, tem lindas meninas que eu quero bem Tem belas campinas, tem lindas meninas que eu quero bem Vou falar em Pajunçara, Contata Terra e Jaraguá Onde eu deixei minha vida, a minha querida sempre a recordar Depois de tudo passear naquela areia, tomando umas e outras na mirante da sereia Em Maceió, tem muito o que contar, veja se não tem Em Maceió, tem muito o que contar, vá pra lá Em Maceió, tem muito o que contar, veja se não tem Em Maceió, tem muito o que contar Bonitinho, xibor Em Maceió, há quanto tempo eu vim de lá, agora vou visitar E vou me empanhar nas praias do Sobral Maceió, Maceió, quero falar das belezas que tu tem Tem belas campinas, tem lindas meninas que eu quero bem Tem belas campinas, tem lindas meninas que eu quero bem Vou falar em Pajunçara, Contata Terra e Jaraguá Onde eu deixei minha vida, a minha querida sempre a recordar Foi lá, quando eu deixei minha vida, a minha querida sempre a recordar Depois de tudo passear naquela areia, tomando um anse e outro no mirante da sereia Depois de tudo passear naquela areia, tomando um anse e outro no mirante da sereia Em Maceió, tem muito o que contar, veja se não tem Em Maceió, tem muito o que contar Alô, velho Maceió querido, onde estarei por aí? Um abraço a toda a turma querida Lagoana e do Brasil África, oh, 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 Luanda Reino, 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 reino O mundo é um mar de lágrimas, porém eu não estou só Tenho fé em preto velho, seu rosário pra vencer Axé de Orixalá, que é pra me defender Rei do Congo, rei, 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 rei do Congo, rei, rei, rei Rei do Congo, rei, 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 rei É do Congo, é do Congo, é do Congaruê É do Conga, é do Conga, é do Conga, é do Conga, é do Conga doê É do Conga, é do Conga doê É do Conga, é do Conga doê É do Conga, é do Conga, é do Conga, é do Conga, é do Conga doê É do Conga, é do Conga doê É do Conga doê É do Conga, é do Conga doê Está tudo preparado, torcida brasileira Vai entrar em ação a seleção musical do Brasil De um lado, do outro, o excrete da bola Analisa este encontro, os comentaristas do rádio brasileiro Abre-se as cortinas, começa o espetáculo Brasil Brasil Lalaia Nossa gente, nossa raça Nosso esporte se destaca Vai vibrar nossa nação Brasil Brasil Campeão monumental Campeão monumental Nossa taça independência Elevou a nossa crença Ao conceito mundial Nossa bandeira Nossa bandeira tem o verde da esperança Lalaia O azul da cor do céu O branco de paz e amor O amarelo representa o nosso ovo Representa a nossa gente Representa a nossa gente Que tem um real valor O amarelo representa o nosso ovo Representa a nossa gente Que tem um real valor Que tem um real valor A sua mãe O que se destaca Vai vibrar nossa nação Brasil Campeão monumental Nossa taça independência Elevou a nossa crença ao conceito mundial Nossa bandeira tem o verde da esperança Lá, 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 o azul da cor do céu O branco de paz e amor O amarelo representa o nosso ouro Representa a nossa gente que tem um real valor O amarelo representa o nosso ouro Representa a nossa gente que tem um real valor Representa a nossa gente que tem um real valor Tenho saudade de Santarém Onde a morena chora para querer bem Tenho saudade de Santarém Onde a morena chora para querer bem Castanhal, Capanema, Bragança, Salinas Terra de gente tão fina que sabe tratar Também vou passear em Santa Maria Rezar uma prece no seu altar E tem uma coisa que eu muito admiro É a festa dos filhos São Miguel do Guamá Por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Eu admiro este meu Belém Eu gosto muito é do meu Belém Tenho saudade de Santarém Onde a morena chora para querer bem Castanhal, Capanema, Bragança, Salinas Terra de gente tão fina que sabe tratar Também vou passear em Santa Maria Rezar uma prece no seu altar E tem uma coisa que eu muito admiro É a festa dos filhos São Miguel do Guamá Por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem É sua moçada! Eu admiro este meu Belém Eu gosto muito é do meu Belém Tenho saudade de Santarém Onde a morena chora para querer bem Castanhal, Capanema, Bragança, Salinas Terra de gente tão fina que sabe tratar Também vou passear em Santa Maria Rezar uma prece no seu altar E tem uma coisa que eu muito admiro É a festa dos filhos São Miguel do Guamá Por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Mas por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Mas por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Mas por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Mas por isso eu canto, meu canto a Belém É uma terra boa quem melhor não tem Meu amor era tão grande que um dia me deixou Com cagada de você, ela nunca mais voltou Chora, chora, chora menina, chora, 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 acredito Um vaso em que de flor e um beijinho cheio de amor Chora, chora, chora menina, chora, chora, acredito Um vaso em que de flor e um beijinho cheio de amor Menina, se tu soubesse, quanto custa um amor Você não chorava tanto pra lembrar do meu amor Menina, se tu soubesse, quanto custa um amor Você não chorava tanto pra lembrar do meu amor Meu amor era tão grande que um dia me deixou Tô cada de você e ela nunca mais gostou Meu amor era tão grande que um dia me deixou Tô cada de você e ela nunca mais gostou Meu amor era tão grande que um dia me deixou Tô cada de você e ela nunca mais gostou Bahia, oh Bahia, terra que nos criou Terra exaltada, capital do Salvador Terra exaltada, capital do Salvador Todo mundo tem seu bem, só eu vivo sem amor Tá falado o verbo amar, sei que sou um sofrerador O céu nasceu pra todos, é obra do Criador Senhor do bofim da Bahia, é meu grande progredor Senhor do bofim da Bahia, é meu grande progredor Bahia, oh Bahia, terra que nos criou Terra exaltada, capital do Salvador Todo mundo tem seu bem, só eu vivo sem amor Tá falado o verbo amar, sei que sou um sofrerador O céu nasceu pra todos, é obra do Criador Senhor do bofim da Bahia, é meu grande progredor Bahia, oh Bahia, terra que nos criou Terra exaltada, capital do Salvador Bahia, oh Bahia, terra que nos criou Terra exaltada, capital do Salvador Todo mundo tem seu bem, só eu vivo sem amor Tá falado o verbo amar, sei que sou um sofrerador O céu nasceu pra todos, é obra do Criador Senhor do bofim da Bahia, é meu grande progredor O céu nasceu pra todos, é meu grande progredor O céu nasceu pra todos, é meu grande progredor Tão triste, porque ele ainda não choveu O Ceará está triste, porque ele ainda não choveu Tem pena, senhor, tem pena, tem pena do cheiro seu Tem pena, senhor, tem pena, tem pena do cheiro seu A manada está no pasto, e o meu galo está no terreno Olha, eu tenho meu carro velho, mas não fiquinha tolito Eu vou pra correr o mundo, o que não sou melhor Eu vou a pele do Pará, pra ilha de Marajão Eu vou a pele do Pará, pra ilha de Marajão Pará, pra ilha de Marajão Ceará está no frio, o que ainda não se vê? Ceará está no frio, o que ainda não se vê? A manada está no pasto, e o meu galo está no terreno Olha, eu tenho meu carro velho, mas não fiquinha tolito Eu vou pra correr o mundo, o que não sou melhor Eu vou a pele do Pará, pra ilha de Marajão Eu vou a pele do Pará, pra ilha de Marajão Dereço, Dereço de preto Dereço, Dereço de preto Dereço, Dereço de preto Dereço, Dereço de preto Pará, pra u de Marajão A CIDADE NO BRASIL 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 Tive a impressão Tive a rainha do mar Minha mamãe é Manjá Minha mamãe é Manjá Venha pelo seu reino Venha me ajudar Não deixe esse seu filho Surpreende a me chamar Faça alguma coisa Para me ajudar Todos os dias que eu saio Antes de pescar Peço pra senhora Via no alto do mar Votoria 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 Salve a rainha do mar Votoria 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 Votoria